Sejam bem-vindos ao Polares Podcast. No episódio de hoje, conversamos com Maite Carvalho, diretora de estratégia de negócios da TBWA, uma das maiores agências de publicidade dos Estados Unidos e autora do livro Persuasão. Eu sou Conrado Abreu e comigo estão André Pastina e Rodrigo Rocha. Começando do início, Maite, fala um pouco sobre a sua história. Como que você se transformou nessa pessoa que você é hoje? Como que você passou etapa por etapa da sua vida? Olha, eu nasci em São Paulo e fui morar em Guarulhos não cedo, então não sei se São Paulo faz parte da minha história de alguma forma, porque até os 18 anos eu morava em Guarulhos e eu tinha muita raiva de morar lá, assim. Nossa, eu estou nesse lugar, sabe? Queria muito ir pra cidade grande, queria muito sair de lá, enfim. Tinha essa coisa de estar muito perto e muito longe. Depois, conforme eu fui amadurecendo e crescendo, eu fui vendo que era bobagem, assim, da minha cabeça. Que independente de onde a gente está, pode ser mais ou menos cosmopolita, assim, é muito, muitas das respostas que a gente busca, elas estão dentro da gente, né? E não, não, sei lá, na cidade que a gente se mudar. Hoje ainda morando nos Estados Unidos, eu percebo ainda mais, né? Então, a gente pode fugir o quanto for, mas a gente vai estar sempre na nossa própria companhia. E eu acho que ter essa vontade muito grande de vir pra São Paulo, e quando eu vim, eu tinha uma coisa muito assim, ai, pessoal de São Paulo, meu Deus, como será que ele é seu? E aí eu vim pra cá pra estudar na SPM, daí eu vi que não era nada demais. Mesma coisa quando eu fui pros Estados Unidos, eu falava, ai, meu Deus, os americanos, eles já nascem falando inglês, e agora? E aí eu falei, ai, não é tudo isso também, sabe? Eu acho que parte da minha história, e da minha trajetória, é muito dessa mudança, assim. Também parte da minha trajetória e da minha história, teve que ter o Guarulhos pra São Paulo, São Paulo pra Los Angeles, na Califórnia, né? Que é onde eu moro atualmente, mas agora eu tô passando o fim do ano aqui no Brasil. Isso me atravessa de alguma forma. Todos esses lugares compõem quem eu sou, o modo que eu vejo o mundo e vivo. Pra além disso, a minha formação, eu tenho como falar, porque eu fui formada em comunicação social, agora eu sou mestranda também em semiótica, comecei na jornada recentemente, então sempre me relacionei com a comunicação de uma forma acadêmica e empírica, então fazia teatro, era comunicadora, comunicóloga, entusiasta da comunicação, eu adoro me comunicar, eu acredito de verdade que quando a gente consegue se expressar com clareza, a gente assume protagonismo e voz ativa nas nossas vidas, assim, tanto que eu escrevi um livro sobre comunicação não à toa, então eu me considero uma pessoa muito... Eu me comunico sobre comunicação num programa de comunicação. É um pouco disso que a gente tá fazendo aqui agora. E tenho muito orgulho dessa disciplina, lutei muito contra isso, assim, desde sempre, quando as pessoas reconheciam essa vocação e esse talento, esse dom, eu não queria ser essa pessoa, eu achava que ser uma boa comunicadora, ser pessoa viva, ou ser uma boa vendedora, apresentadora, era, ai, sabe, coisa de gente que é boa de lábia, como se fosse uma coisa ruim, mas depois do aprendiz, que foi o primeiro reality show que eu participei, eu vi que não tinha muito como eu fugir disso. E esse é um terceiro aspecto para além da comunicação dos lugares que eu já morei, que eu diria que atravessa a minha história e compõe onde eu sou. Eu acho que parte da minha obsessão com narrativas vem do fato de que quando eu tinha 18 anos, eu fiz um reality show que era o Aprendi, e eu, quando eu saí, eu assisti o programa e eu me senti muito importante por não controlar a minha própria narrativa. E eu acho que o fato de tão jovem eu ter visto como uma história pode ser contada de formas muito diferentes, como a gente pode pegar esse programa e editar, e colocar só a parte que eu falo, eu não queria morar em Guarulhos e não contar o resto da história, ou pegar a hora, qualquer hora do dia, se eu gravar uma semana de conteúdo, non-stop, do André, do Conrado e do Rodrigo, eu posso, num clipe de 30 segundos, mostrar a parte que vocês xingaram alguém ou a parte que vocês ajudaram um velhinho a atravessar a rua, sabe? Eu fiquei muito curiosa em entender como uma mesma história poderia ser contada de diversas formas. E essa busca em entender a minha própria narrativa me levou muito para um exercício de autoconhecimento, que é a terapia que nada mais é do que o ato de você narrar a sua própria história e entender qual é a narrativa que você conta para si mesmo, a fim de poder quebrar alguns padrões e esquemas. Então, os realities, eles vieram de uma forma muito dramática na minha vida. Quando eu saí, eu assisti aquilo, eu falei, meu Deus, isso daqui não sou eu. E ainda assim, eu ainda voltei e participei de outros dois. Fiz o aprendiz, o retorno, e depois fiz o short time, que foi uma dinâmica menos hostil, porque não tinha confinamento, eu não tinha que ficar três meses sem comer, sem beber, sem transar, sem ter a família, sem ter os amigos, que é uma privação que te desconecta muito de quem você é, do seu self, da sua intuição, dos seus instintos. Você vira uma máquina, assim, né? Uma máquina do mal, porque sem dormir, sem comer, você já não fica muito feliz, vamos assim dizer. Sem transar e sem beber, então, amado, três meses, eu estava virando um cafeca naquela sala de reunião. Quando eu assisti o programa, eu estava, cara, por um trigo, não batia no justo. Então, eu falei, meu, ainda bem que eu fui eliminada desse programa. E aí, de novo, também fui trabalhar muito disso na terapia, e entendi que, dessa vez, eu achava, né? O que me levou a participar, por mais de uma vez, era justamente achar que eu poderia controlar essa narrativa, que, dessa vez, eu seria a dona do meu próprio destino. E, mais uma vez, não foi assim que as coisas aconteceram. Então, por hora, eu decidi parar com os realities que estão um pouquinho. Mas eu acho que esses três pontos, a comunicação, os realities e os lugares por onde eu já morei, são imprescindíveis na hora de eu narrar a minha própria narrativa. Então, Maite, isso aqui, na verdade, é um teste para o Big Brother Brasil 59. Ah, tá bom, vai, tá bom, eu também, mas tá porque é novo. Maite, você falou do aprendiz e das edições, você tem uma visão, me parece, bem clara, agora, olhando para aquele período, né? Toda essa questão da narrativa que você comentou. Mas, assim, quais foram os maiores aprendizados dessa época? Talvez até do ponto de vista prático, né? Da sua participação nesses realities, das pessoas que você conheceu e trabalhou. O que você tirou de positivo, de aprendizado dessa época? Do aprendiz, especialmente, eu acho que, nossa, inúmeros aprendizados. Eu brinco, claro, como experiência traumática, no sentido de... Antes e depois, eu posso dizer que eu mudei bastante. Mas, eu aprendi... Eu sempre falo, assim, que não basta você ser, se tem que parecer, no programa, várias vezes eu dava alguma ideia, mas aí, um outro participante levantava, pegava o flipchart, a caneta, desenhava e falava em voz alta para a câmera. Então, a gente vai fazer tal coisa. E aí, sei lá, o André fala assim, Ai, gente, já sei, tive uma ideia. Vamos lá vender Itaipava no bar de Alphaville. Daí, o Rodrigo fala, acho que a gente tem que vender no bar de Alphaville com uma promoção de venda casada. E aí, o Conrado fala, acho que a gente tem que vender no bar de Alphaville com venda casada a R$ 5,99. Daí, eu, que não dei nada de ideia, vou lá, levanto, pego a caneta, ponho no flipchart e falo, Gente, então, o plano é o seguinte, bar de Alphaville, venda casada a R$ 5,99. O que que vai, o que que vai o ar? Vai eu lá, que não vou contribuir com porra nenhuma do brainstorm. E aí, quem tá assistindo em casa, fala, nossa, essa mãe tem, cheia das ideias, nossa, se fosse ela pra salvar. E dinâmica de processo seletivo, né? De dinâmica. E aí, para pra pensar que um reality show non-scripted, um reality show que não tem script, porque você tem realities que são scripted, né? Keeping up with Dick Kardashian. Pode falar o que for delas, mas é scripted. Elas têm um plot, elas têm uma narrativa, né? Um personagem e tudo mais. No caso do Aprendiz, esse plot, ele é feito na edição. E se você não tiver clímax e tono de arco narrativo mesmo, de storytelling, tipo a Joseph Campbell da vida, você não tem audiência. Então, precisa ser vilão, precisa ser mocinha. A audiência de um programa de TV aberta quer um personagem plano, não quer um personagem esférico, eu fui a megera do programa. Por quê? Porque no material bruto, provavelmente, é o que eles mais tinham de opção de recorte, menina, enfim, e foi o character que me deram. A minha visão sobre isso hoje, de aprendizado, é, com certeza, você precisa, além de ser, você tem que parecer, que a gente vive nessa sociedade de espetáculo, em que mais do que malhar, de postar que eu malhei, mais do que, enfim, eu estou contra isso, né? É um comportamento que eu vejo. Doar dinheiro para uma instituição, eu tenho que postar que eu doei dinheiro para essa instituição, sabe? Eu tenho que fazer um show-off, um entretenimento em cima da minha atividade. Eu entendi essa dinâmica muito cedo. Entendi isso com uns oito anos de idade. Então, para o bem ou para o mal, quando eu saí do programa e eu fui para o mundo corporativo, eu dava um jeito de fazer a minha ideia aparecer. Entendeu? Isso foi um aprendizado que eu trouxe. Um outro aprendizado que era muito do corpo que você precisa, trabalhar em grupo, mas, ao mesmo tempo, você tem que se sobressair individualmente, que é o que a gente chama de competição, essa competição com uma colaboração. Eu não tinha muito essa noção, eu não tinha noção de nada. É claro que varia de cultura organizacional para cultura organizacional, mas eu consegui ter muito destaque e projeção na minha carreira, enfim, conseguir patrocínio para um visto para ir trabalhar nos Estados Unidos, que não, né, eles me levaram para lá e eu consegui stand-out de alguma forma, porque eu sei promover o meu próprio trabalho, mas eu faço, eu não sou só uma pessoa aqui que fica lá falando, eu entrego, então, mas o fato de eu saber me promover e promover o meu trabalho, seja no ecossistema, da comunicação, seja nas minhas redes sociais, ou seja dentro do meu próprio microtorno, na empresa, isso me ajudou a ter muita projeção. Eu vejo muita gente que é doer, que é thinker, que vai lá e entrega um puta tranco, mas a pessoa não promove o tranco que ela fez, um mountain case study, não divide com o global, não faz negócio aparecer, então, eu acho que isso foi um aprendizado que eu tirei do aprendiz que me deu bastante um growth hack na minha carreira, assim, para conseguir projeção. Acho que esses dois aprendizados foram os maiores, assim, que eu tiraria, da competição e colaboração, e de você fazer a sua ideia, o seu projeto, ou o trabalho que você fez aparecerem de alguma forma, não basta só você fazê-lo, você precisa trazer uma dimensão de, assim, eu odeio cagar a regra, mas você precisa, mas se você quer ter projeção, se você quer que a pessoa saiba o que você está fazendo, você precisa dar um jeito de comunicar, então, eu tirei muito a ser um dado, eu tirei do programa. Excelente, Maite, e agora, até aproveitando isso, e ainda dentro um pouco do reality, depois logo você pulou para a questão do Shark Tank, e ali no Shark Tank, você, na verdade, você fez uma livraria ao pitch, você fez uma persuasão, de uma certa forma, para vender uma proposta sua, uma startup sua, que é onde você começou, você pode falar um pouco dessa experiência, e qual foi a sua estratégia ali de persuasão, já emendando até nesse tema que você gosta bastante. Sim, quando eu, quando eu pedi do missão da Grave, que foi a última agência que eu trabalhei no Brasil, eu estava com 23 anos, eu era gerente lá, e aí eu, enfim, decidi empreender, não via mais a publicidade brasileira, hoje eu estou na publicidade, mas em outro mercado, mas o jeito que as coisas estavam ali, enfim, o modelo de negócio dele é diferente, não vou nem entrar nesse detalhe, mas enfim, nos Estados Unidos a agência não compra a mídia, tem uma série de doenças, e aí eu falei, cara, eu vou sair desse mercado, vou empreender, fazer uma coisa mais suave, mais simples, ou para o digital, mas é mais tranquilo, e aí, enfim, só ilusão, acabei trabalhando 10 mil vezes mais, mas aí eu não tinha um aplicativo, para beleza de farmácia, era um marketplace de cosméticos, e aí, a gente já estava, assim, no comecinho, tinha acabado de lançar, e eu vi a propaganda, assim, ah, você tem uma ideia, você precisa de investidor, venha fazer seu pitch no chart, então eu falei, ah, por que não? Eu já assistia o americano, né, já tinha um aprendiz no currículo, eu falei, enfim, não vai ser a minha mais, ou um a menos, na televisão aberta, vai fazer diferente a minha, no meu currículo, eu falei, pode acontecer, e as caras ficam achar, mas até aí, já ficou esculachar, não é mesmo? Que bem. E aí, eu fui, e aí, eu fiz o pitch, na época, os sharks eram a Cristiana Arcangeli, Sorocaba, o Shiba, do Shining Box, o João Apolinário, da Polishop, e a Camila Farhani, que era da HG Angels, na época. Eu fiz um pitch de 3 minutos, né, como você falou, que é um alavereiro pitch, quando você tem, vamos imaginar, assim, você está no Vale do Silício, que encontrou um investidor muito famoso no elevador, e você quer vender a sua ideia para ele, né, como você convence o cara do vigésimo andar até o térreo, que a sua ideia é boa. Então, você tem que ser sucinto, você tem que ser coeso, você tem que ser coerente, e montar uma narrativa convincente. Eu utilizei um checklist, que eu até falo no meu livro, que se chama Persuasão, como usar a retórica e a comunicação persuasiva na sua vida pessoal e profissional, o prefácio da Gabriela Pirieoli, lançamento pela Editora Fãs, inclusive, a gente foi bastando a categoria de negócios nesse mês, foi muito legal, a gente vendeu, ficamos em um oitavo lugar, o primeiro lugar foi o Thiago Nigri, o primo rico, depois, enfim, vendemos mais que Paísa, foi pobre esse mês, gente, eu falei, caraca, foi bom, eu fiquei bem contente, mas enfim, voltando, eu falo desse checklist no livro, que eu chamo de EPL, que eu inventei, foi o Aristóteles, no século 5, antes de Cristo, eu só apresentei, para a galera, da mesma forma, eu penso assim, sei lá, quando eu li a Brian Holiday, que traz o estoicismo, para o ambiente de negócios, eu falava, pô, eu não podia ressuscitar o Aristóteles, também, e trazer para um contexto de contemporaneidade, o Aristóteles, lá na, enfim, na Macedônia, a Grécia Antiga, sei lá, depende do ano, ele foi considerado o pai da retórica, né, o que é a retórica? É a arte do bem falar, com a finalidade do convencimento, então, no contexto político da época, era uma disciplina muito importante, porque as pessoas se encontravam ali na ágora, e era o surgimento mesmo, da democracia, ateniense, como a gente conhece, e as pessoas tinham que defender as suas ideias ali, e eram ideias que afetavam a vida pública e política, das pessoas em questão, então, quem conseguisse fazer o pitch mais convincente, vamos assim dizer, acabava levando os votos, saindo da dimensão política, e não somente os líderes locais, mas os líderes, por exemplo, o Aristóteles foi mentor do Alexandre o Grande na época, que foi reconhecido por muitos pela sua capacidade de oratória, tinha o Górgias, enfim, o Sofista, você tem toda uma escola da retórica mesmo, que valorizava muito a arte do bem-falar, uma das coisas que o Aristóteles entregava, é que para você fazer um discurso convincente, você tem três pilares, que é a razão, a emoção e a credibilidade do oragor, que ele chama de ethos, e patos e de logos, sendo ethos a credibilidade, patos a emoção e, perdão, patos a razão, patos a emoção e logos a razão, e aí eu usei exatamente isso no meu pitch, eu coloquei tamanho de mercado, dados do mercado mesmo, de beleza, que é uma startup não, startup de beleza, se não falei, de total addressable market, de obtainable market, trouxe ordem de grandeza, falei do meu ethos, por que eu tenho startup de beleza, eu já trabalhei para a marca de beleza, eu estou nesse setor, a Vogue elegeu o nosso aplicativo como uma revolução na indústria de beleza, então valorizei a credibilidade, não caminha mais o meu produto, e também no final trouxe a emoção, que é o pato, que eu falo que eu queria democratizar a indústria da beleza, que eu vi assim, que ela ainda era um pouco elitista, e aí eu termino o meu pitch, aí a Cristiana Arcanjo, enfim, fala que é uma heresia, que eu estou fazendo, que eu estou comprando uma Ferrari, que isso não se faz, e aí eu entendi que ela tinha uma visão de negócio completamente diferente da minha, e aí eu pensei, bom, não é uma pessoa que eu quero trazer como investidora, mas aí eu recebi cinco não, todos os charts falaram não, e aí eu fiz uma contraproposta da Camila Farani, e ela acabou entrando, então essa é uma outra coisa que eu falo no meu livro também, especialmente no Brasil, acho que nos Estados Unidos, menos, até pela questão cultural, aqui a gente super take no finance working, sabe, tipo, ah, não, e, ah, tá bom, vou embora, não, faz uma contraproposta, tipo, cara, o cara quer te contratar, ele te oferecer o X, faz uma contraproposta, o investidor quer colocar, faz uma contraproposta, a gente tem poder de barganha, a gente tem voz ativa, sabe, a gente não está ali para aceitar uma única opção, ou não, não é um dilema, você pode negociar, então, essa habilidade ali, de na hora também, ler a audiência, entender que a Camila, coisa ruim, justificou, por que ela não investiria, eu falei, bom, essa objeção dela pode ser contornada, eu falei, eu vou fazer uma contraproposta, e acabou dando certo, é uma dica que eu sempre falo, nas minhas aulas, na SP, ou nos meus livros e palestras, que é, você sempre pode fazer uma contraproposta, assim, para qualquer coisa na vida, porque fazer a contraproposta, parte da premissa que você está avaliando a situação, e que você está disposto, de alguma forma, a chegar a uma resolução, óbvio, que você vai sempre zelar, pelos, pelos, né, pelos, pelos entregáveis, que você quer, ah, se for um exemplo, uma negociação de investimento, como foi o caso, você vai querer manter o seu exit, sua participação na empresa, e querer pegar um valuation bom, para essa empresa, mas nem sempre você vai conseguir chegar, na sua opção lá, então, qual que é a sua melhor alternativa, a esse negociável, né, os americanos chamam de BATNA, que é o Best Alternative to Negotiation and Agreements, e chegar no meio do caminho, eu sou bastante entusiasmada disso, assim, e eu acho que a gente devia exercitar mais, isso eu vou te dizer mais, principalmente mulher, homem, eu acho que tem menos resistência com isso, pela forma como a socialização é feita, mas as mulheres têm uma dificuldade muito grande, pelo que eu vejo das minhas alunas, porque elas me trazem, em se colocarem com assertividade, com clareza, e virarem e falarem, eu não aceito essa proposta, eu quero estirar, eu quero ganhar mais do que tanto, tem um gender gap confidence, que eu percebo muito, algumas autoras já falaram, até sobre isso, a Sheryl Sandberg, que é a CEO do Facebook, até escreveu um livro sobre isso, que é o Lean In, porque ela sentia isso, nas empresas que ela trabalhava, como que os caras chegam e pedem aumento, promoção, e negociam, e fazem, e acontecem, e eu tenho um monte de mulher de foda que exita para levantar a mão em uma reunião, então é um pedido que eu falo bastante também, até assim, porque é mulher, e acho que rola uma identidade, uma identificação. Legal, eu não sei se o André vai lembrar, mas a gente assistiu esse episódio do Shark Tank, em que a gente morava junto, e aí, eu acho que foi, é muito bacana você comentar isso, porque tem a questão de estratégia e de preparo, porque você comentou da negativa da pessoa ali que foi contra, que achou meresia, eu lembro que foi até uma visão bem limitada, do meu ponto de vista, porque o propósito do seu aplicativo ali era bem claro, ninguém estava falando de diferença de qualidade e tudo mais, e na hora que você tomou os não, ao invés de você tentar argumentar com ela, por exemplo, e tentar defender ou tentar mostrar para ela que a visão dela, de repente, não estava tão legal, você identificou na outra um caminho que seria mais efetivo para você continuar, esse pitch, então, saber identificar esses momentos também é muito importante. Ah, e saber escolher suas batalhas também, eu dou muita, enfim, quando eu falo de persuasão, tem gente que quer ficar, sabe, discutindo coisa, que eu falo, é, tá bom, quando eu percebi que o discurso dela estava muito inflamado, que não estava faltado na prova lógica ou na razão, porque ela não me trouxe dados do tipo, a classe C não consome, se ela tivesse ido para uma contra-argumentação da prova lógica, ela até poderia ter insistido um pouco mais, mas quando eu vi que era completamente do campo do pato, vamos assim dizer, e das emoções, primeiro que eu falei, bom, a visão de mundo dela é muito diferente da minha, eu não tenho como montar um projeto que quer democratizar, trazendo on board uma pessoa que quer ser elitizada, entendeu? É igual você querer pegar sindicatos dos taxistas para ser investidor do Uber, assim, você não, você tem que ser no barco com você, gente que está vendo a mesma coisa que você está vendo, na mesma visão, na mesma pegada, porque senão, sociedade é um casamento, né, você não, vai chegar numa hora que você vai falar, bom, a gente tem visões de mundo tão diferentes que a gente não consegue avançar, então, eu meio que subverti a narrativa, para mim mesmo, eu falei, não, a partir de agora sou eu que não quero ela como investidora, porque uma pessoa com essa visão não vai somar para a empresa, entendeu? E eu acho que é uma coisa que falta muito em vários founders que eu conheço, esse cara é puta bom, com pitch redondo, com empresa tracionada, faturando, e aí vem um investidor, um mentor e fala, você tem que pivotar para Y, para de fazer tal coisa, vai fazer X, não, não é B2B, é B2C, não é SaaS, é marketplace, e os caras, ao invés de bancar o rolê deles e falar, obrigada, mas eu não acho, eles vão lá e ficam, vou fazer isso agora, agora vou fazer aquilo, sabe? Eu acho que a gente tem que, se você conhece teu projeto, se você entende para uma CTI, você tem clareza disso, não é que você vai ser arrogante, você não vai considerar feedback, eu acho que feedback construtivo é sempre válido, mentoria também, eu tenho vários mentores na minha carreira, mas acho que você tem que também entender os limites do contorno disso, para você não ser uma pessoa que não se banca, sabe? Que fica indo com o fluxo, assim. E Maitê, você sempre se considerou essa pessoa persuasiva, é um talento nato seu, ou você entende que desenvolveu com o tempo, foi algum estalo, alguma coisa que, na sua vida, que fez você mudar, como que você entende essa construção da persuasão na sua vida? Olha, eu acredito muito na cosmologia, sabia? Na filosofia antiga mesmo, que fala que, cada pessoa tem uma função no cosmos, sabe? Eu acredito muito nisso, e a maior homenagem que a gente pode prestar para a nossa própria vida, é se assenhorar de quem a gente é. Eu demorei muito para fazer isso, eu sempre soube que eu era uma pessoa persuasiva, porque era uma coisa fluida, mas, como eu disse, eu tinha uma visão muito persuasiva, como se fosse uma pessoa boa de lábios, e eu queria fugir disso, assim, então, por várias vezes, eu escondi os talentos, vamos assim dizer. E aí, conforme o tempo foi passando, em várias jornadas mesmo, de autoconhecimento, eu fui chegando à conclusão de que eu não tinha mais como me apequenar para caber de alguma forma, e que, no próprio estoicismo mesmo, se a natureza nos quer exuberantes, eu tenho que viver uma vida que no espírito ele não seja tipo miúdo, frouxo, eu não vou viver uma vida com frente e mão puxada, e para ser isso, eu vou ter que assumir quem eu sou. então, o estudo dessa disciplina me fez sair do armário, vamos assim dizer, e me fez ressignificar quem eu sou. Então, quando eu fui estudar a retórica, eu vi que, e o Aristóteles fala isso logo no começo da obra dele, ele fala que só fala bem quem pensa bem, e aí eu me signifiquei, eu não era boa de lado, eu era inteligente, eu nunca fui só uma boa vendedora, eu sempre fui inteligente, aí eu mudei a narrativa que eu contava para mim mesma sobre ser persuasiva, e eu falei, quer saber, da mesma forma que eu tinha esse preconceito com a disciplina, outras pessoas tentam bem, eu vou falar sobre isso de um ângulo diferente, eu vou trazer uma persuasão ganha-ganha, e não ganha-perde, porque a literatura e o estudo sobre o tema, se você pega um Robert Cialdini, um Robert Greene, essa literatura mais yuppie, americanizada mesmo, ela é muito assim, eu vou manipular você, eu vou entrar na tua cabeça, eu vou tirar tudo que você tem, e eu acho que isso fez sentido para uma era antiga de escassez, mas a gente vive num mundo de abundância, eu falar de ganhar-perde é perverso, tem que ser ganha-perde, então eu fui trazer uma persuasão mais humana, mais revisitada, trazendo comunicação não violenta, trazendo semiótica, trazendo Aristóteles, falar de um jeito como eu acredito que tem que ser, e ao ressignificar a minha própria narrativa, eu consegui, de alguma forma, hoje eu recebo muito feedback, de uma entrevista que eu dei na época negócios mesmo, outro dia, um entrevistador jornalista falou, olha, eu mudei a forma de ver o tema persuasão, depois de ver os seus conteúdos sobre o tema, e eu falei, cara, que bom, era isso, parte do que eu queria, assim, porque parte do meu processo de aceitação era muito difundir que é possível você ser persuasivo e ter ética no seu discurso, sabe, então, eu não sei onde isso começa, onde isso termina, porque a minha história pessoal se mistura muito, né, com o meu ofício e a minha disciplina, mas quando eu recebo feedbacks como esse, quando eu vejo que eu consigo hoje ser mais potente por ser quem eu sou, eu vejo que eu estou, de alguma forma, seguindo o que é o meu inner diamond, vamos assim dizer, e vivendo o meu highest self, e aí eu fico feliz e vejo que eu estou no caminho certo, o sexo existe. Sabe o que é engraçado, mas você falando assim, era, me fez pensar várias coisas, uma delas indo bem distante, a questão da série, nem sei se você já assistiu a Jessica Jones, e um dos principais vilão da Jessica Jones, o grande poder desse vilão da primeira temporada é a persuasão, então, é aquela pessoa que vai, hipnotiza todo mundo, consegue persuadir e acaba transformando, e é engraçado que você falou que a persuasão, na verdade, ela sempre foi vista por um lado negativo, do passado, de um jeito ruim, porque talvez ele esteja sempre ligado à questão de vilões, vários vilões aí pelo mundo, políticos e tudo mais, usam esse poder da retórica, muito forte, e eu considero muito nessa questão do, acho que todo mundo tem um superpoder, e talvez, essa é a minha pergunta, você acha que o seu superpoder é a persuasão? Eu acho que sim, mas eu acho que eu acrescentaria disclaimer nessa resposta, eu diria que é uma persuasão ética, assim, e muito humana, e essa é a bandeira que eu carrego, todo o processo de comunicação ele é uma troca, e que é insustentável você ser uma pessoa persuasiva, e por onde você passa, você não luta e você não soma, você não transborda, você só suga e tira, você consegue chegar até um lugar X, então, eu acho que esse é, de uma certa forma, assim, o meu skill, vai, que eu tenho com mais facilidade, e por estudar, e por praticar, eu acabo ficando cada vez melhor nisso, né, tipo, é uma relação dialética, quanto mais eu faço, melhor eu fico, e mais eu faço porque eu gosto, então, enfim, eu considero isso, mas isso pode ser visto como uma coisa única, porque é um exemplo na minha vida pessoal, tá, várias vezes, já, quando eu namorava, assim, eu me discussava um relacionamento, aí, tipo, o meu ex-namorado vinha falar, ele pegava papel e caneta, era muito engraçado, eu falava, meu, isso daqui não é um grande debate pra ser negra, eu tô conversando com você, tipo, olha no meu olho, eu tô aqui, se pirotizando, usando a falácia, idade, homem, eu sou um ser humano, sabe, eu tô aqui, se coração aberto, e às vezes, eu acho que as pessoas, elas brindam muito pra não conversar comigo, porque eu acho que elas acham que eu vou, sei lá, ativar um modo de manipulação maluca, assim, e eu sou só uma pessoa, e eu caio, sim, em vários golpes, sim, eu caio, porque eu não sou psicopata, eu sei identificar falácias, eu sei identificar várias coisas, mas eu acredito no ser humano, o que eu posso fazer? Então, várias vezes, assim, eu já caí em várias falácias, que eu ajudo a identificar, mas eu não tenho vergonha em falar isso, eu acho que, que bom que eu caio, porque eu não sou nem uma psicopata, nem uma psicopata. Agora, você tocou, na sua resposta, você tocou um ponto que é muito interessante, você falou que, você, na verdade, você vai ficando cada vez melhor, você vai aprendendo com isso. Como que é o processo? Você testa alguma coisa, e você percebe o que funciona, o que não funciona, porque eu acredito muito que está atrelado, a psicologia humana, né? Você, às vezes, bota uma palavra, que ela é interpretada de uma certa forma, ou que ela, você sabe que aquela pessoa, vai estar mais aberta a isso, como é que, como é que funciona esse processo, de melhoria? Eu tenho uma mentalidade muito, muito assim, de interação mesmo, que eu acho que eu conservei, dos meus anos, empreendedora de startup, assim, eu penso em tudo como um mínimo produto viável, hipóteses, validações, eu não gosto nunca de ter máximas, assim, tem a ver também com o processo, até da própria ciência, de você testar hipóteses, e aprender com ela, e construir a partir delas. Então, eu testo, assim, desde, agora, academicamente, então, pô, eu tenho uma tese, eu vou ter que ler uma bibliografia recomendada, eu tenho uma metodologia, eu vou fazer pesquisa, então, no âmbito mais, eu diria, acadêmico, de uma forma mais empírica, nas minhas micro-relações, então, eu vou mandar uma mensagem, que o WhatsApp, é, sei lá, pra minha irmã, eu penso, deixa eu testar isso daqui, comunicação não violenta, deixa eu ver como ela reage, ah, reagiu bem, ah, que bom, olha, evitei um conflito, mas não de um jeito, assim, maluco, sabe, é quase que natural, onde eu testo, bastante, nas minhas redes sociais, então, eu faço um post, com um tom de voz, depois eu testo um post, com outro tom de voz, eu vejo qual que converte mais, em alcance, em engajamento, em awareness, então, eu tenho uma mentalidade bastante de aprendizado, assim, eu não me tenho máximas, de verdade absoluta, inclusive eu anseio, esse tipo de gente, assim, nossa, se você quer me ver, um xoxa, me põe pra interagir com pessoas, ficar cagando regra o tempo todo, sabe, porque, para mim, é incebível alguém achar, sabe, alguma coisa em 2020, gente, 2020 foi um ano, chegou pra mostrar pra gente, a gente não sabe porra nenhuma, como ainda tem um ser de luz, que vem cagar a regra, essa altura de funcionar, sabe, então, é, eu, a única coisa que me tira do sério, é quando a pessoa vem cagar a regra, agora, quando elas chegam pra conversar, pra trocar, enfim, com uma visão mais do pensamento mesmo, sabe, não tendo também uma coisa utilitarista, eu fico feliz, assim, eu tenho uma visão de pensamento que não é tanto instrumental, sabe, eu acho que às vezes a nossa obsessão pela alta performance, que ela afasta a gente do pensamento, que é o pensamento íntimo mesmo, do espírito, sabe, essa busca de conhecimento muito utilitário, então, eu tenho várias crises existenciais, quando eu vou fazer landing page pra vender meu curso, por exemplo, porque eu falo, nossa, tá muito utilitário isso daqui, mas ao mesmo tempo eu penso, puxa, mas é o qual que se vende, né, enfim, gente, brisa. Maitê, tem uma síndrome que tá ganhando espaço aí, tá sendo bastante comentada, que é a síndrome do impostor, você pode comentar um pouquinho pra gente do que se trata, das pessoas conhecerem, como, enfim, o seu trabalho de mentoria, os seus cursos, palestras, podem ajudar nesse sentido? Tem bastante disso, né, acho que a galera da psicologia pode até explicar melhor do que eu, mas do que eu vivo no meu dia a dia, que eu vejo, especialmente as mulheres, como eu comentei, a pessoa tem um descolamento da realidade entre quem ela é, como os outros a percebem, e o que ela é ou não capaz de fazer. Então, desde processos seletivos, que algumas pessoas mostraram, por exemplo, se as exigências são inglês fluente, espanhol fluente, homens que têm nível intermediário, na prática, acabam se candidatando, e mulheres que têm um nível fluente, não se candidatam, porque elas acham que elas estão aquelas. E a teoria cognitivo-comportamental, que é da linha da psicologia, mais do rigorista, né, mais comportamental mesmo, ela divide o mundo, assim, de um jeito muito tosco, isso que eu vou falar, tá? Porque ela é bem mais densa do que isso. Mas a gente tem alguns minutos, então eu vou tentar ser sintética, sem pasteurizar a teoria. Que as pessoas, tem dois tipos de pessoas, as que têm um esquema de recompensa, de mérito, e as que têm um outro sistema. Então, a pessoa que foi bem na prova, porque a prova estava fácil, e a pessoa que foi bem na prova, porque ela estudou, e ela é inteligente, e por isso ela foi bem na prova. O impostor, ele é aquele que ele sempre acha que a prova estava fácil, por isso que ele foi bem. E ele passou no concurso, porque poucas pessoas se inscreveram. Ele sempre atribui as conquistas dele, a percepção dele, ela é bem descolada da realidade, dos skills que ele tem, porque ele acha que ele está aquém. Esse é a pessoa, que tem um outro pessoal, outro profissional, que sente uma impostora. e eu recebo muito feedback, eu ouvi mesmo, entre uma mensagem de uma mulher, ela tem 40 anos, ela tem doutorado, ela é, tipo, assim, tem uma filha, é esforçada, está no mercado de trabalho, e ela veio me dizer que ela tinha vergonha de postar conteúdo sobre a área dela, de arquitetura, nas redes sociais, porque ela acha que ela não é boa o suficiente para falar sobre o tema. E aí, a minha resposta para ela foi, enquanto você pensa isso, existem pessoas que, de fato, não são boas os clientes que estão falando sobre o tema. E foi um dos motivos que eu vou falar sobre o que eu falo. Eu ficava super incomodada com os coaches do Instagram que ficavam falando, sabe, enquanto eles dormem, trabalham, ah, persuasão, de um jeito que eu olhava, e falava, pô, isso não é legal. Mas enquanto eu estava lá reclamando, eles estavam lá fazendo. Então, eu falei, enquanto eu estiver fora da arena, eu não vou opinar. Por que você não vai lá e faz diferença, então? Por que você não começa a produzir o conteúdo que é o que você gostaria de consumir? E abre espaço para diálogo, uma comunidade, você não está falando sozinha. E outra, você não é obrigado a saber de tudo. Você pode citar fontes, você pode trazer empanias, provocações. Isso daqui não é uma tese acadêmica, entendeu? É um espaço para troca. eu acho que as pessoas que vivem muito... E todos nós, em algum grau, temos sintomas psicológicos. Eu não sei como eu disse, as pessoas que têm algum tipo de patologia mesmo, que são sociopatas, psicopatas, e acham que, enfim, é o tipo de questionamento que nunca vai passar pela cabeça dessas pessoas. Mas se você não tem nenhum grau de psicose, e é um neurótico, um neurótico no sentido freudiano, uma pessoa que convive com as próprias neuroses, é saudável você ter um certo nível de assassino. A questão é, ela deixa de ser saudável quando você fica numa fatia e não vem na missão. Quando você não consegue fazer nada porque você acha que está assim, para quem? Então, eu sempre dou essas dicas, assim, óbvio, não é assim, olha no espelho, respire até 3, fale a palavra mágica, e você estará pronto para encarar seus desafios, porque eu não acredito nesse tipo de coisa, não é a loira do banheiro, sabe, que vai aparecer para você, mas eu acho que você pode conversar consigo mesmo de uma forma mais generosa e gentil. A gente fala muito em comunicação de pessoas, mas a gente esquece de olhar para a forma como a gente se comunica conosco e não somente com o outro, né? Como você fala com você? Você se acolhe? Você acolhe as suas vulnerabilidades? Você fala com você de que forma? Existe uma cognição da forma como a gente se trata a gente mesmo, assim, então, fale consigo mesmo com mais doçura, com mais tenderness, com mais acolhimento, né, de vulnerabilidade, não escancar as suas vulnerabilidades com você mesmo, eu acho que uma boa forma de você começar a quebrar síndrome do impostor é mudar a forma como você conversa consigo mesmo, e ao conhecimento, seja fazendo terapia, seja lendo, seja, como for, quanto mais você se conhecer e se apropriar de quem você é, menos você vai deixar o outro te significar e você vai saber de fato o quão bom você é fazendo o quê. Se você falar, vai apresentar um podcast sobre engenharia naval, não é que eu vou estar sofrendo o síndrome de impostora para fazer isso, eu realmente não sei um cápsio de engenharia naval, não faço ideia, eu não estudei sobre o tema, eu não tenho mais 10 mil horas acumuladas fazendo isso, eu não tenho autoridade nenhuma para falar sobre o tema, eu não vou meter um louco de baixar um documento na Wikipedia e ficar lá falando groselha, tem gente que é para o extremo oposto, tipo, você olha para uma Elizabeth Holmes da Teranos, que foi aquela founder que levantou milhões de dólares e ela não sabia o que ela estava fazendo, na área da ciência, o próprio Billy McFarlane da Fyre Festival, enfim, tem pessoas que elas acreditam até demais no potencial delas nesse sentido e aí, enfim, acaba sendo perigoso, eu acho que você encontrar um meio-termo de se questionar é saudável, faz parte, mas, à medida que isso te gera uma imedição, uma apatia, eu recomendaria que você te busasse até um psicólogo, um psiquiatra, porque é normal, a gente é esforço, é um overload de informações de pessoas muito bonitas, muito bem-sucedidas, muito inteligentes, com a mesa perfeita, com a família perfeita, com a comida perfeita todos os dias e a gente mesmo edita as nossas vidas dessa forma, então, a gente sentir que a gente está afim é quase que um sintoma mesmo da psicopolítica que a gente vive, né, terapia, terapia, é isso aí, façam terapia, que é a melhor coisa, o dinheiro mais vendado que a gente pode ter na vida. Maite, você hoje ocupa uma função super estratégica na TBWA, né, e você foi considerada uma das seis maiores mulheres líderes do Brasil. antes de ser a referência, quem foi sua referência no passado, sua inspiração ou ainda é sua referência? Eu tenho vários, vários. Eu gosto muito da Bosoma Centron, que é a CMO da Netflix, que é uma mulher maravilhosa, uma puta profissional, tem soft skills, sem hard skills, tem uma originalidade na forma como ela se apresenta e se comunica muito forte. Antes disso, ela foi a diretora de marketing da Uber, da Big by Dream, então ela tem uma história muito interessante. Como uma pessoa que está no mercado corporativo e que também dá aulas, ela faz algumas coisas, né, eu acho que ela é uma inspiração com toda certeza, uma outra inspiração que eu tenho que eu acho uma mulher fantástica, maravilhosa, é a Oprah. Acho ela uma puta comunicadora, empresária, visionária, assim, a história dela de superação fantástica. Os livros dela são os livros de cabeceira, tem gente que acha muito açucarado, muito bobo, eu não acho, eu acho profundo pra caramba, você tem que ter um nível de abstração e sensibilidade pra se relacionar com as coisas que ela fala, por mais que pareçam simples e banais, são muito, muito simples, assim, então, acho que são duas mulheres simples, que é um único, assim, que eu tenho, sei lá, a vontade de um dia poder trocar uma ideia, chamar no zap, não sabe, bom dia, mandar uma figurinha, encaminhar uma corrente, mandar um bom dia, bom dia, mas eu, fantástico, Maite, recentemente, acho que foi a época, negócios até, que falou que persuasão vai ser, uma peça-chave no novo normal, né, você, você acha também, é, o que que você acha que, por que que você acha que é tão importante a persuasão nesse novo normal? Eu também, 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 e o Mark Taúl, que me fez essa pergunta, ele fez até porque quem fez essa afirmação foi a ONU e o Fórum Econômico Mundial, eles lançaram um relatório em 2020, com as 12 habilidades e competências do profissional futuro, e entre elas estava a boa comunicação, e eu acredito de verdade que boa comunicação e persuasão, que é a boa comunicação com a finalidade do conhecimento, não são só skills e hard skills, são essential skills, porque, especialmente na comunicação assíncrona que a gente está fazendo hoje em dia, né, em tempos, nos passos diferentes, eu preciso saber me comunicar com clareza, com uma pessoa que não estou olhando no olho, que não sabe comigo, né, o time tem que ser mais produtivo, então, eu acho, desde a sua espera pessoal, que eu estou pensando, você não tem uma boa comunicação, você não vai conseguir produzir, se você não souber dar um feedback, receber feedback, você não vai conseguir produzir, então, eu fico muito feliz com esse renaissance, vamos assim dizer, da retórica, que venha para ficar, né, assim como era uma disciplina mandatória no século 5 a.C., para os grandes líderes, eu acredito que todo grande líder é por excelência um grande comunicador e eu não hesitaria em investir no desenvolvimento dessa capacidade sendo uma pessoa que está no mercado de trabalho, seja para quem quer se me colocar, seja para quem quer atualizar o próprio currículo, assim, é um rói claro, sabe, fora que você pode expandir para a sua vida pessoal, né, isso é muito bom você conseguir se comunicar com clareza, com pessoas que você ama, com a sua esposa, com o seu marido, com os seus filhos, com o seu pai, com a sua mãe, você evita felizes, você consegue ter uma vida mais feliz mesmo, né, tem a maior dificuldade às vezes que as pessoas falam, ah, para quem é o seu curso? Eu falo para qualquer pessoa, primeiro para qualquer pessoa que, meu, a gente quer viver uma vida com mais protagonismo, com mais abertura. Fantástico. A gente costuma fazer um jogo com nossos entrevistados e só para recordar um pouco do aprendiz, a gente tem um jogo de cartas chamado Icebreaker, né, onde a gente tira uma carta e faz uma pergunta. Eu vou tirar uma carta para você. Tarou? Tarou, vou ler o seu futuro aqui. A carta que eu tirei é a seguinte, conta para a gente alguma coisa que você já fez na sua vida que você nunca mais faria. Carichou. essa já estava respondida no começo do papo. nem amarrada, nem se estivesse nos Estados Unidos, assim, porque você ia pensar nisso, né, quando eu mudei para lá, é muito louco. Você muda para os Estados Unidos, você zerou o jogo, né, você começa de novo, tem que matar o primeiro chefão de novo, né, e aí, tipo, quem é Roberto Júlio, quem é Camila as pessoas conhecem. Daí eu lembro que eu pensei, ah, eu preciso de um growth hack aqui na América, não sei, vou participar do meu reality show. E não, eu falei, não, não, meu analista me mata se eu fizer isso. Já tem conteúdo suficiente para ser sua terapia das pessoas anteriores, só não manter de vez que tá. E, Maite, a gente encerra nosso papo com, pedindo ao entrevistado duas recomendações, um livro e um filme que te marcaram, que você curta, que você queira indicar para as pessoas. Um livro e um filme. Bom, um livro. Um livro e um filme. Eu indicaria o Repórica, do Aristóteles, porque, apesar de parecer que é sobre o Repórica, ele é um livro sobre a vida em si, especialmente no capítulo que ele fala sobre as paixões e sobre as virtudes. E um filme é manjado, mas é um filme que eu mais gosto de são foda, gente. Que é o Clube da Luta, David Spencer, que é o meu diretor favorito. Acho um super filme. Recomendo fortemente. Clube da Luta, se você não assistiu, assista. Nunca é tarde. É, acho que eu veria a sua dica. Boa. Muito bom. Excelente, Maite. Maite, muito obrigado pelo tempo que você ficou com a gente. Obrigado por dividir o seu conhecimento. Realmente foi fantástico. Espero te ver em algum reality show. Sua. Pode ser que nós, querendo. Férias com o ex. Já está valendo. Já está valendo. Obrigada, viu, pela oportunidade. Foi um prazer estar aqui com vocês, gente. Obrigado. Beijo. Maite. Obrigadão, Maite.